E aí rapaziada, a BellionGamer tá me trazendo mais um vídeo Rapaziada, tá às 9h33 aqui, já acordei já faz um tempo E pras pessoas que tão conectadas aqui no YouTube desde cedo Sabe que eu postei uma foto que eu peguei 3 skins no evento Koff, né não? Então o que a gente vai tentar fazer hoje é utilizar o VPN Pelo menos eu vou postar esse vídeo cedo pra vocês Então, vamos tentar que eu nem lembro qual é o aplicativo Esse aqui ó, que o iVPN Se esse aqui não funcionar, na verdade esse aqui é o aplicativo que mais funciona, tá ligado? Só que tem um problema Vocês sabem que a... Como é que eu posso dizer? O VPN é bem pesado Então deixa eu trocar aqui de internet Um rapidinho Vou colocar isso aqui Pronto Tá conectando Enquanto isso rapaziada, eu sei que deve estar chiando um pouco Porque eu tô batendo aqui no microfone A gente vai selecionar uma localização E um comercial, que é legal Irritante, né? Mas é melhor do que pagar as coisas Exemplo, a gente pode utilizar aqui O de Singapura sempre é o que funciona melhor Tá ligado? Sempre é o que funciona melhor A gente tem que esperar conectar E quando conectar a gente tem que aceitar, né? Que tá utilizando o VPN agora E pronto Aí a gente tem que ir lá dentro do game Pra ver se realmente vai funcionar Se entrar no game já é um sucesso, né? Porque vocês sabem que é um peso do caramba esse negócio E se funcionar O que a gente faz? A gente pega e... Sei lá Deixa eu ver se funciona na verdade os tickets, né? Pra ver se realmente que a gringa diz que Utilizando o VPN funciona A rapaziada lá da Indonésia Utiliza o VPN pra outros países e funciona No caso da gente, não sei porquê Mas nunca funciona, tá ligado? Vou deixar o meu celular aqui posicionado Porque provavelmente vai demorar muito Eu acho Mais ou menos uns 2 minutos Pronto Tá se conectando Vamos esperar E aí rapaziada O que é que vocês fizeram? Vocês recarregaram? Não recarregaram? Eu recarreguei Peguei a skin Koff do Dyrof Que é bem difícil de pegar essas skins Koff Não sei como é que eu consegui Também peguei a skin do... Do Zasky Épica Skin Épica da Selena Skin especial de Dias Namorados do Gozion Skin básica do Gozion Skin básica do Moscov Moscov não Do Martins Skin básica também do Zasky Então eu peguei essas skins aí Bora, pera Pronto Tá iniciando agora Vamos ver se vai conseguir entrar no game, né velho E também ainda tem que ver se realmente funciona Se não funcionar O título do vídeo vai ser Tentando utilizar VPN Funciona ou não funciona Vamos lá Não vai ter capa, não vai ter nada Só joga Sem edição, sem nada Rapaz Bora esperar Eu não tô utilizando da Indonésia Porque da Indonésia é muito pesado Tá ligado Tipo muito Esse horário, esse mais ou menos deve ser Chute que tá chegando lá de noite Mais ou menos É o horário que tem muita gente jogando Acho que na Indonésia pra cá É umas Oito, dez horas na frente da gente Então bora esperar Eu espero que funcione, velho Se funcionar pra pelo menos pegar os tickets de novo e girar tudinho, pronto Sucesso, rapaz Se funcionar, né Tô doido pra pegar mais skins Se funcionar vai ser dezessete skins a mais Dezessete skins não Dezessete tickets a mais Mas o ruim que tem que recarregar Aí não tem dinheiro que aguente Aí já vai ser trinta desconto jogado fora Jogado fora? Não, né? Pelo menos consegui Recarreguei Quinze reais Aí consegui pegar os tickets Deu uma legada ali Vocês viram Não sei se viu Parou Acho que essa parte eu vou tá cortando Vou dizer quanto é que tempo que demora Que bom Fica esperando É um saco E aí rapaziada Consegui entrar aqui Só que na verdade Não foi no servidor da Da Singapura Tive que cancelar Agora tô no servidor da Polônia Eles tão verificando aqui Pra ver se todos os arquivos Normalmente isso não acontece Tá ligado Não acontece Mas acho que eles vão ter que baixar Algum recurso E tal Exemplo Algum evento Adicional Algo do tipo Olha aí Todas as tarefas já estão concluídas E isso Provavelmente não é só nesse servidor Provavelmente Provavelmente Qualquer outro servidor Não tá funcionando Então Nem adianta Tá tentando utilizar VPN da Indonésia Que eu acho que não vai funcionar Tá ligado Tipo Só Só é difícil de entrar Você acessa o VPN Mas no final Nada acontece demais Tá ligado Porque o VPN Não tá mais funcionando Pra reiniciar Os eventos Tá ligado Porque já fica salvo nos dados Então é isso rapaziada Se vocês quiserem tentar Outros VPN Já tem um vídeo aqui no canal Ensinando como usar VPN Qual de melhor VPN Então é só vocês ir lá E é nóis E até o próximo vídeo Tamo junto Deixa aquele likezão E se inscreva no canal Tchau Tchau Obrigado.